Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma informação relacionada a Aurem Energia, um comunicado ao mercado de Alupar, um fato relevante de Sanepar, um fato relevante de Santander e um aviso dos acionistas de Santander e comentar um pouco a respeito do bancão. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se pra ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com Aurem Energia, ela concluiu a compra da startup Aquarela. Foi ali um investimento de 10 milhões de reais. A Aurem já tinha anunciado essa compra em junho, estabelecendo a aquisição de 28,3% do capital social da startup, que aplica inteligência artificial para simplificação de dados complexos. A Aurem então comunicou a conclusão de todas as condições precedentes com a aprovação do CAD para a finalização dessa compra e tudo correu bem. Agora a Aquarela pertence então à Aurem. Prosseguindo aqui, em relação a Alupar, um comunicado ao mercado em que a Alupar comunica que recebeu ali correspondência dos fundos de investimento geridos por Oportunity, os acionistas Oportunity, atingiram participação de 16,09% das ações preferenciais, Alup 4, passando a deter 22,7 milhões de units, Alup 11. Lembrando aqui que em relação a Alupar, apenas 23,46% das ações ordinárias não estão ali com os controladores, controladores que têm mais de 76%. Então em Alupar, na minha visão, é muito importante deter ordinárias, sendo que 99% estão ali nas mãos dos demais investidores no que se refere às preferenciais. Então é nesse meio aqui que está ali a participação dos acionistas Oportunity, que agora aumentaram a posição da companhia, superaram 15% de ações preferenciais de Alupar. Não à toa que no último mês a companhia vem subindo aí, porque tem fundos fazendo aquisições aí de Alupar. Bem como casas de análise, recomendando muitas vezes venda de Taesa para compra de Alupar. Claro que esse é um movimento meramente especulativo, mas ainda assim o certo é que de fato Alupar está vindo com resultados superiores a Taesa, bem contra as de São Paulista, além de até então estar num preço bem interessante. Agora já deu uma subida e eu parei de comprar um pouco. Prosseguindo aqui, em relação a Sanepar, ela publicou aqui um fato relevante relacionado à questão judicial envolvendo Sanepar versus Maringá. É uma questão judicial já antiga, não vou ficar aqui voltando nesse fato, mas em resumo é um processo judicial em que a Sanepar poderá perder a terceira maior receita da companhia no estado do Paraná, que é justamente o município de Maringá, que é o terceiro maior município do estado do Paraná. Porque haveria ali uma discussão quanto à validade do contrato firmado com a Sanepar. E aí, há alguns meses, Sanepar e Maringá vêm tentando fazer uma conciliação para ver se consegue resolver esse litígio, sendo que a Sanepar, inclusive, ofereceu 217 milhões de reais para Maringá para continuar com o serviço ali, continuar com o contrato com Maringá, até 2040. No entanto, após negociações, infelizmente, o município de Maringá não aceitou a proposta de Sanepar. E a Sanepar declara que ainda há recurso pendente de análise no Supremo Tribunal Federal e que, enquanto todo o processo não transitar em julgado, ou seja, quando não acabarem os recursos possíveis, não há nenhuma alteração na relação da prestação de serviços da Sanepar com Maringá. Então, o que que Sanepar está dizendo? Olha, não conseguimos ainda fazer o acordo com Maringá. Contudo, a prestação de serviços ainda prossegue normalmente, enquanto o recurso lá no STF, que está com o ministro Ricardo Lewandowski, não for julgado definitivamente. E diante dessa notícia negativa, ainda tivemos ali uma queda de 29,5% no lucro trimestral de Sanepar. O lucro caiu para 233,8 milhões de reais. E é óbvio que o mercado não perdoou. Como você percebe aqui, no dia 4 de agosto, a ação subiu para 3,94 ações preferenciais. E diante desses resultados negativos, caiu 5%. E quando digo resultado negativo, é queda no lucro, não que ela teve prejuízo, longe disso. É uma companhia lucrativa há muitos e muitos anos. E o problema foi justamente a inflação. A companhia teve aumento na sua receita. Contudo, não conseguiu ter um lucro tão grande quanto no ano passado, porque realmente a inflação está dificultando muito os resultados das empresas de bolsa. Veja que a própria margem ebítida da companhia caiu justamente por conta disso. E o aumento da receita se deveu muito à revisão tarifária, porque senão, talvez a receita nem conseguisse ali ter um aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Resultado financeiro também foi negativo, então, tudo isso contribuiu para um resultado menor. Mas significa que a companhia deixou de ser boa. Na minha visão, é a melhor companhia de saneamento listada hoje em bolsa. Tem resultados muito superiores ao de Sabesp, bem como de Copasa. Por isso, aumentei um pouco a posição. Mas, confesso também que não pretendo aí nos próximos meses aportar mais no setor de saneamento, porque ainda tem muitos desafios pela frente com o novo marco do saneamento e também porque é melhor ficarmos cautelosos aqui com essa queda na receita de Sanepar diante do município de Maringá, o que poderá acarretar o quê? Queda nas cotações e se cai mais, ajustando-se ali pela perda na receita, que é a terceira maior receita da Sanepar. Então, aí pode ser que novamente Sanepar se mostre com uma nova oportunidade de preço. De qualquer forma, eu não estou fazendo nenhuma recomendação, só dizendo aqui o que eu pretendo eventualmente fazer. Prosseguindo aqui em relação ao Santander, um fato relevante e também um aviso dos acionistas. Começando pelo aviso dos acionistas, ele publicou aqui um aviso de juros sobre capital próprio, 1,7 bilhão de reais aprovados a título de JCP. Como vocês sabem, o juros sobre capital próprio tem imposto de renda de 15% e, ao final, essa tabela representa bem os pagamentos. Em relação às ações ordinárias, o valor líquido será de R$0,18 por ação, Sambi 3, preferenciais, Sambi 4, R$0,20, preferenciais pagam mais, e as units, que é a junção de preferenciais e ordinárias, R$0,38 por ação. Já que uma unit nada mais é que uma PN e uma ON, e aí você vê que é R$0,38 por ação. Terão direito a receber esses dividendos, esses proventos, aqueles que forem dono das ações no dia 12 de agosto. Então você precisa ser dono das ações até o dia 12 de agosto. E as ações vão ter a sua queda no dia 15 de agosto, porque é a data X em que ocorre o ajuste sobre a cotação. O pagamento vai ocorrer no dia 6 de setembro. Como é de costume com Santander, ele anuncia num momento e não demora muito a pagar, como estamos vendo aqui. Em termos de cotação atual de Sambi 3, por exemplo, R$0,18 por ação vai dar um dividend yield de 1,3%, talvez 1,5%, a depender do seu preço médio. Veja que as ações preferenciais são mais caras, não à toa, porque pagam mais dividendos. Então veja só, R$0,20 por ação preferencial a R$15,40 vai te dar um yield inclusive inferior. Veja ali que deu 1,3% e aqui deu 1,29%. Então hoje as ordinárias estão num preço melhor, mesmo pagando menos dividendos. Inclusive as ordinárias sofreram uma queda maior nos últimos 12 meses, de mais de 22% e as preferenciais menos de 19%. A companhia também anunciou aqui um programa de recompra de ações. É um programa pequeno, aproximadamente 1% do capital social da companhia, mas ainda assim melhor do que nada. É uma junção de remuneração da recompra, mas os dividendos, juros sobre capital próprio. Mas muita gente acaba se perguntando se diante dessa remuneração aqui, inferior de Santander, de 1,5% de dividend yield, quanto será o dividendo do corrente ano? Você deve esperar no máximo 7% de dividend yield aqui em Santander, porque é um ano em que as provisões acabarão aumentando. A gente viu ali o balanço de Bradesco, por exemplo. Santander teve queda na lucratividade na base anual, porque, veja, a margem financeira da companhia teve queda de 24,6% e isso se deve ao fato aqui de os índices de inadimplência terem aumentado. As pessoas estão, principalmente pessoas físicas, sem dinheiro para pagar ali os seus empréstimos e financiamento. E aí, por isso, os bancos precisam provisionar mais e, consequentemente, reduzir o dividendo. Então, até o Santander, que é marcado por ter um dividend yield elevadíssimo, um payout elevadíssimo, pode ter aí uma contenção para os próximos trimestres. Não à toa também que as suas cotações ali das ações estão caindo bastante nos últimos 12 meses. Somado ainda esse resultado aí com queda, que é bem setorial, e a queda nas ações, temos aqui a condenação do Santander em 275 milhões de reais. É uma condenação relevante, principalmente para a reputação do Santander, em que, em segunda instância, foi confirmado que houve assédio moral por metas abusivas contra os funcionários do banco. Isso pode prejudicar contratos do Santander, inclusive clientes procurarem o Santander e buscarem outros bancos em razão do quê? De supostamente não terem assédio moral dentro deles. Ao menos isso não foi provado em relação ao Santander, teve comprovação. Por isso, sigo cauteloso com o Santander. Não estou fazendo nenhuma aquisição, nem recomendação aqui também. Mas também não estou vendendo. Permaneço com a minha pequena quantidade de ações ali, 222 ações. Eu queria ter comprado apenas as ações ordinárias, mas por engano acabei comprando aqui. Preferenciais acontecem. Mas não há problema também em ter as duas classes de ações aqui, ir cambiando conforme a classe de ação que tiver num preço mais atrativo. De qualquer forma, eu não estou fazendo aquisição. Já tenho uma boa exposição no setor bancário. Expus aqui para vocês dificuldades que podemos ter no setor bancário aí. Podemos ter o fim do ciclo da alta de juros, o que vai, entre aspas, prejudicar bancos e seguradoras. Então, é momento de cautela com o banco. Em especial o Santander aí, diante dessa condenação. E nós não sabemos qual será o impacto disso para o banco na captação de novos clientes. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você segue comprando Santander? Vai receber esses dividendos? E em relação a Sanepar? Continua na sua carteira? Ou você está aguardando uma nova oportunidade? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! E aí